Esperou solita, porto regresso Pela luna china, fortalece aí Meu coração, daquela força Meu coração, nunca desista Não se ausente Coração, novamente Até mais tarde Até a noite Juntos Finalmente Fortalece aí Meu coração, daquela força Meu coração, fortalece aí Meu coração, daquela força Meu coração, fortalece aí Meu coração, fortalece aí Muito bom Grande Xavier Mestre dos mestres Desafirma não Meu coração, fortalece aí Meu coração, fortalece aí Família Família de Seju Natal Não sabia Disseram que Deus não me esqueceria A faca me adiantava A faca me adiantava E assim foi o meu começo Pedra bruta Pedra bruta, não pedra polida Talhado nas calçadas que vivia A faca me adiantava Com os professores na rua Aprendia Aprendia O mundo que me abraçava Música E não Sou maior que antes Busca o paraíso todo dia Tchau, tchau.